Gamificação na sua avaliação de um jeito bem bacana. Quer saber mais? Vem comigo! Uhul! Que maravilha! Você aqui com a gente. Olha, a gente trouxe a Marília Nascimento e a gente gostou tanto que a gente trouxe de novo e dessa vez para falar sobre o Quizzes e como isso vai facilitar a sua vida, não é isso, Marília? Para as nossas dinâmicas de sala de aula e tudo mais? É isso aí. Muito bom estar de volta. E dessa vez a ideia é o quê? É usar gamificação na nossa avaliação. Conseguir trazer essa ideia de Quizzes com a ferramenta Quizzes. Quando a gente está trabalhando e consegue trazer essa ideia da gamificação, que a garotada gosta muito, então a gente tem elementos de jogos, objetivos, desafios, recompensas, feedback. A gente consegue trazer mais para a realidade do nosso estudante algo que muitas vezes assusta ou que muitas vezes traz o bloqueio, que é a parte da avaliação. Então, quando a gente consegue fazer essa união, a gente torna esse processo avaliativo um pouco motivador, um pouco mais motivador, né? Mais eficaz e consegue, às vezes, melhorar o desempenho do aluno. Olha, que legal, Marília. E aí, vamos lá, então, mão na massa no Quizzes para mostrar como que o professor, a professora pode começar de um jeito simples aí. Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente se inscrever no Quizzes, né? Vamos lá, o passo a passo. Vamos lá, então, na tela aí para você. Olha lá. Primeiro é você se inscrever lá. Lembrando que esse é só quando for... Isso, lembrando que é só quando for o primeiro acesso que tem essas etapas. Nos outros é só fazer o login direto, tá, galera? É, e como a conta Google for Education é super simples, né, Marília? É só clicar lá, você entra com sua conta do Google for Education e já vai ficar tudo lá. Quer dizer, é um sign up, né? Uma inscrição super simplificada. Bom, aí você entrou lá, aí ele vai te fazer a pergunta, se é professor, se é aluno, administrador. Você escolhe lá o seu perfil como professor ou professora. E aí, agora, eu quero mostrar na tela o que vai aparecer para vocês aí, ó. Aí vai ficar assim, ó, agora. E aí, Marília, essa é que é a sacada. Em vez da gente começar do zero, a gente pode... Em vez da gente vir aqui e criar, né, do zero... Exato. Acho que o mais legal é a gente começar... Facilitar a nossa vida. O que você aconselha aqui do lado? Como é que a gente... Um professor, por exemplo, eu nunca usei o Quizzes. Por onde que eu começo? Exato. Então, eu acho que é bem nessa linha que você estava mostrando ali, né, Carla? Às vezes, a gente... Na correria do dia a dia, é tanta coisa. E a gente não para para olhar o que já está pronto. Que muitas vezes pode ser a nossa base. Nem tudo a gente precisa criar do zero. Então, ali, eu acho que você pode passar ali na parte de pesquisa. E no explorar, a gente consegue encontrar muita coisa já pronta. Em português, sobre o conteúdo que você quiser. Então, eu acho que a gente pode até escolher um tema. E botar para fazer a nossa pesquisa. É, o meu aqui ainda está em inglês. Será que eu posso mudar aqui nas configurações? Aqui, olha... É, pode botar a preferência de linguagem em português. Exato. Português, olha isso. Já venho aqui para português. E se você for professora, professor de sistema bilíngue, você pode deixar em inglês, se quiser também. Já coloquei para português. Já melhorou aqui para mim. Então, eu posso... Eu já tenho aqui, Marília, o explorar, né? Os modelos prontos aqui. E já tem uma pergunta bem específica. O que você vai ensinar hoje? Ah, então eu posso colocar aqui. Sei lá. Vou ensinar... Me dá aí uma ajuda, Marília. Põe lá. É leis de Newton. Eu sou da física, não vai na física. Você e Samara são sempre leis de Newton. Vamos lá. Leis de Newton. É só o que vocês sabem ensinar. Vamos lá. Ixi! Olha quanta coisa já tem pronta aí. Já tem vários prontos aqui. Aí, por exemplo, vamos dizer que é do nono ano. Assim, alguma coisa do nono ano tem o questionário. Aí eu já entro aqui. Nossa, já tem aqui tudo organizado para poder usar. Exato. Você consegue ver as perguntas. Você consegue ver as respostas. Se está tudo ok da maneira que você quiser. Literalmente, só começar. Ou se não, você consegue editar. Ah, está muito grande. Eu quero tirar alguma pergunta. Ou eu quero adicionar alguma pergunta. A gente consegue editar o nosso quiz. É só vir aqui no botãozinho editar. A gente pode editar. E também já pode aqui melhorar com o IA. Já com inteligência artificial aqui. Olha que maravilha isso. Trabalhando. Porque lá em cima, cara, se subir um pouquinho, a gente consegue também botar para salvar. Ou copiar e editar. Se você clicar na quadradinha, ele salva na sua biblioteca. Aham. Ou aqui eu copio o modelo. Eu venho aqui copiar o modelo. Isso. Ele copia o modelo inteiro. E você faz as suas edições como você quiser. E aí vai também estar lá na minha biblioteca depois. É isso? Exato. É só salvar lá em cima, né? Onde está o publicar. E vai aparecer na sua biblioteca. Olha aqui, ó. No publicar aqui no cantinho. Na lateral aqui, ó. No canto superior direito. Direito superior. É. Clico em publicar. Pronto. Aí eu já vou ter o link para mandar para os meus alunos. E lembrando, acho que não foi o publicar ali, mas depois vai aparecer, que a ferramenta é totalmente integrada com o Google Classroom. Então, a gente consegue jogar o nosso quiz direto no link no Classroom para os nossos alunos resolverem a atividade. Você consegue programar para ir postado na hora ou programar a postagem. Vamos supor que é uma avaliação que é na quarta aula lá. Então, você coloca para abrir 10 e 15, supondo que é o horário. Coloca o horário que vai fechar. E o aluno tem aquela janela de tempo para responder e fazer a atividade dele. Né? Conseguimos colocar para embaralhar. Gente, Marília. Tudo bonitão. Eu amei. Eu amei essa ideia do quizzes integrado, assim, diretamente com o Google Classroom. Agora sim, tá? Então, eu já entendi que se eu nunca usei o quizzes, a primeira coisa é fazer minha conta, começar pelo explorar para ver o que já tem lá de recurso que eu posso utilizar para não começar do zero. Mais alguma dica, assim, de ouro para a gente finalizar aqui o nosso GG One Air? O que a professora e o professor devem fazer para iniciar e, enfim, ter mais ousadia nessa preparação de aula? É, eu queria só comentar algumas coisinhas que tem nessa nossa barrinha ali da esquerda. Então, depois que ele fez a postagem ali, né? Ele, obviamente, um roxo brilhante ali. A gente tem o nosso Criar, que é se você quiser criar o seu próprio quiz com as suas perguntas. Então, você pode criar um quiz só perguntas ou utilizar ele no meio da sua lição. Ele é integrado com o Classroom, portanto, integrado com o Google. Você consegue subir os seus Google Apresentação para ir e botar interações no meio dele. Exato. Formulário também aqui que eu estou vendo. Também. Apresentações e formulário. Exato. Dá de subir tudo direto. Depois que o professor evoluiu um pouco mais, usou com uma turma, acho que se você olhar na barrinha ali da esquerda de novo, né, Carla? Você tem a sua biblioteca, onde tem o... Acho que só clicando fora deve ser. É, deixa eu voltar aqui, porque ele está... Peraí, só um minutinho. Tranquilo. Vamos voltar. Pronto. Então, explorar era onde a gente estava, explorar onde a gente estava, vendo tudo que tem. Minha biblioteca são os que você criou, ou os que você salvou para editar, né, que você quis salvar na sua biblioteca, viu algo que gostou, salva na biblioteca para não perder. Os relatórios, você consegue usar depois que aplicou com a sua turma, ver o desempenho dos seus alunos. O seu não está aparecendo ainda, porque a gente não pediu para ninguém fazer, mas uma vez que pediu, vai aparecer tudo aí, notas, quantas acertou. Então, poxa, a minha questão 3, 80% dos meus alunos erraram. É um conteúdo que a gente precisa retomar, que a gente precisa voltar. Ali na sua turma, você consegue ver as turmas que estão vinculadas ao Classroom, ou se você quiser criar turmas direto aqui dentro, né? E embaixo as configurações. E aí, ó, aqui é o que a Marília está falando dessa configuração de já integrar com o Google Classroom. Então, você puxa as atividades que você preparou aqui para dentro do Classroom, né? E aí, ele também vai puxar essa questão dos relatórios, né? Perfeito. Assim, ó, não temos Google Classroom e tal. Não tem problema. Você pode botar para criar uma turma e você cria uma turma aqui dentro do Quizzes direto com seus alunos, tranquilo. Ah, e uma coisa legal de falar também é que, às vezes, os professores conhecem muito o Kahoot. Só que o Kahoot, o aluno precisa estar no celular e precisa estar mostrando na tela grande a pergunta, né? O que eu vejo de muito legal no Quizzes é que não precisa. O aluno consegue ver a pergunta e responder no próprio aplicativo. Então, ou no celular ou no computador. A gente não precisa de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele consegue fazer no passo dele, no momento dele. Ou trabalhar tudo junto. Todo mundo respondeu, passa para a próxima. Então, a gente tem vários tipos de caminhada ali, né? De acordo com a metodologia e com a ideia do professor para aquela aula. Nossa, adorei, Marília. Adorei essa. E aí, as configurações são aquelas configurações básicas da conta, né? Sua, para você deixar tudo bonitinho aqui. Não é isso? Ó, ótimo. Isso. Mais alguma coisa, Marília, que você queria deixar aqui para os professores, assim, de dica do Quizzes que eu amei? Ela é uma ferramenta muito rica. A gente vai precisar de muito mais tempo para explorar tudo que ela tem. Mas ela é muito intuitiva. Então, o professor entrando, ele vai clicando, ele vai conseguir entender o que está acontecendo. E ele vai conseguir usar ela de maneira muito fácil. A ideia que a gente trouxe de poder usar como avaliação, porque ela traz relatórios, ela traz as notas. Mas você consegue usar o Quizzes para tudo. Desde subir os seus slides ali e botar suas apresentações e botar ele no meio das apresentações para ver se os alunos estão pegando, se precisar voltar. Ou, às vezes, mandar algo para os seus alunos verem e responderem antes da aula sobre um assunto novo para ver aonde focar, ver as concepções alternativas que os alunos têm sobre determinada ideia. Então, é uma ferramenta com mil e uma utilidades, dependendo da metodologia e do que o professor quer de objetivo naquela aula. Maravilhoso! Amei! E você? Quero saber se você curtiu. Se você curtiu, manda aí para a sua amiga, para o seu amigo, professor, professora. E olha, com essas ideias aqui, com Quizzes, eu tenho certeza que suas aulas vão ser ainda mais dinâmicas, dinâmicas, engajadoras e você vai ter muito dado para trabalhar, dados de aprendizagem para ajudar os seus alunos a chegarem ao sucesso, chegarem onde eles querem chegar e onde você também precisa chegar com eles. Obrigada, Marília! Até a próxima! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho